Música 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 É, agora me bateu a fome. Agora fica comendo só os tiquim, né? É o que, velho? Eu nem sei. Deixa eu pensar, gente. Foi assim, depois a gente pensa na crama, ele, né? Eu vou comer um... Vou passar a chumbo. Ai, não pensa, não! É, essa gasosa não vai dar pra enxergar, tem muitos pares, né? Calma, calma. Eu quero um tubo dele. É, eu quero um tubo dele. Eu já comi um monte de besteira. Tomei café. Que não me deu azia. Que coisa, hein? Parece que é o esverte também que faz o viado. Ah, sim. Que coisa, né? É, eu tava cortando, né? Ajuda que eu sempre pegue. E tá além. E agora a gente... Eu já pergunto aqui, né? Sim. E aqui tá um... Paso maior. Permane, né? bióso. O que é? Ok, pode ir para frente Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é bom, gente, o que é bom. O que é isso? 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 O que é isso?